Cai, Marita. Bom dia, eu sou a Luísa, sou o fellow agroecológico de neurovasculares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença terosclerótica carótida e indo uma visão um pouquinho além da esternose. Mara, se a gente puder fechar o seu microfone, por favor. Tá bom, a gente vai falar um pouquinho da doença terosclerótica carotídea indo além da visão da esternose. Para a introdução do assunto, de maneira breve, lembrar que a doença terosclerótica já é uma entidade bem conhecida, acometendo com a possibilidade de todas as artérias do nosso corpo e com a carótida não seria diferente. É uma doença que tem um componente inflamatório bem importante, uma inflamação crônica progressiva, que com isso vai causando a infiltração de células inflamatórias, lipídio e outros compostos, e isso criando as placas ateroscleróticas nas suas diferentes morfologias. Além do componente lipídico importante que vai ter, a gente vai ter deposição também de tecido fibroso, cálcio em estágios mais avançados, mas tudo isso com essas placas vai causando um estreitamento da luz do vaso e configurando a esternose e, em algumas delas, podendo ter um deslocamento, uma fragmentação de componente dessa placa ou a ulceração causar um trombo em sua superfície e ele se deslocar e percorrer o caminho desse vaso e se alojar no sistema nervoso central, causando o evento isquêmico, que é o foco nosso de estudo, grandemente, que são os AVCs ou até mesmo o AIT. A doença aterosclerótica da carótida vai ter um acometimento maior no território da bifurcação da carótida comum, mais em seu segmento distal e proximal da carótida interna. Menos frequentemente, a gente vai ter um acometimento proximal da carótida comum e o segmento intracraniano da carótida interna. Como a gente falou, a ruptura dessa placa e a embolia do seu fragmento ou mesmo um trombo formado em sua superfície vai causar um evento isquêmico à distância e aí, causando o que a gente sabe, que é o AVC isquêmico. É um fator de risco já bem estabelecido para o AVC. E, já começando de antemão, a gente sabe que o que a gente atribui hoje são as estenoses acima de 50% serem causadoras desses eventos. A estenose pode ser classificada, quantificada, de acordo com o quanto de redução no diâmetro da luz do vaso ele vai causar. Então, a gente divide em uma estenose leve, quando essa redução do calibre vai ser inferior a 50%, moderada se ela for de 50% a 69% e severa se ela for acima de 70%. Nesses casos, a gente sempre vai atribuir um fator causar o S estenose se ela ultrapassar 50%. E aí vai corresponder a quase 15% a 20% dos AVCs ou AITs e sendo que 10% desses pacientes não vão ter sintomas previamente, não vão ter uma claudicação de sintoma, um déficit neurológico super irreversível que vai aí sugerir que possa ter uma carótida doente. É uma condição que chega a uma prevalência entre 30 a 79 anos, quase 2% dos homens e 1,2% das mulheres. Outro termo que a gente vai falar bastante é a questão da estenose assintomática. O que isso quer dizer? Que no território ipsilateral, a carótida acometida, então tem um evento hemisférico cerebral ou em olho, causando uma maurose por conta de oclusão da artéria oftalmica, aí em um período inferior a seis meses. Se a gente tiver esse evento ipsilateral ao lado da carótida com essa estenose acima de 50%, a gente vai considerá-la assintomática. O que acontece? Placas com graus menores de estenose também podem causar eventos isquêmicos. Então, isso aí já vai introduzindo um pouco do que a gente vai discutir hoje. Essa imagem aqui é só para ilustrar um casinho do caso de uma estenose, só que aqui o evento não foi tanto embólico, que tinha mais característica de border zone, mesmo o evento hemodinâmico, mas por conta de oclusão carotídea. Nossa decisão terapêutica, nossos guidelines atuais, eles todos se baseiam no grau de estenose e não necessariamente na morfologia da placa. Baseado em trials que a gente conhece, que não vai ser muito o escopo hoje da aula de discutir uso, mas o Nasset, o Crest, a gente viu que o grau de estenose, que foi o que foi considerado principalmente para a gente determinar a abordagem, a forma que a gente vai avaliar esses vasos. Se a gente tiver placas que não são estenóticas, elas vão recair na família do AVC criptogênico, por mais que a gente, então, tem menos 50%, a gente não vai atribuir como um fator causal de acordo com os outros estudos que a gente tem de etiologia de AVC. O TOS, o Ascord, a gente sabe que nessas classificações não vai entrar. Então, retomando um pouquinho o que estava sendo falado, a gente vai se basear no manejo da nossa aterosclerose, tanto sintomática que sintomática, nesses trials grandes que compararam terapia medicamentosa e intervenção cirúrgica. A gente vai utilizar o grau de estenose e o estado sintomático do paciente. As alterações morfológicas, a composição da placa não entram em discussão nesse contexto. Sempre, estado sintomático do paciente e o grau de estenose que ele apresentar. O que a gente tem visto, e agora em estudos, meta-análises mais recentes, é que, de acordo com estudos de imagem, estudos mais avançados, a gente consegue ver os padrões evolutivos da aterosclerose, podendo, assim, com terapia intensiva, direcionada, a gente consegue ver regressão de placa, podendo trazer uma estabilidade maior à placa, mudando a sua morfologia, o seu conteúdo. Então, placas com grande conteúdo lipídico, evoluindo para uma placa mais estável, mais calcificada e reduzindo, assim, a chance de causar aqueles eventos embólicos à distância, conforme a gente viu. Dessa forma, a gente vê que a morfologia da placa, a gente consegue predizer, prever, melhor analisar a fisiopatologia da placa em si, e assim estimar melhor o risco que ela pode conferir. E assim, levantando já um primeiro questionamento de uma melhor opção de tratamento, se a gente puder avaliar a placa de maneira mais avançada, mais individualizada, de acordo com a morfologia que ela apresentar. Quando a gente fala de uma placa vulnerável, ela sempre vai estar, vão ser avaliados diversos aspectos, mas sempre vão estar relacionados ao risco de possíveis eventos vasculares. A forma dela se complicar, fazendo trombo em sua superfície, erosão ou as embolias subclínicas que ela pode apresentar previamente. Esses achados de alto risco que a gente tem aqui, acho que eu vou até colocar já na tabela. E aí a gente volta. Mas a gente tem uma porção de achados que são todos baseados em exames de imagens, variados, então vai desde uma ultrassonografia, o dobro transcraniano, ressonância com o estudo da parede do vaso mais detalhado, o próprio ultrassom aqui, o ultrassom contrastado, a gente vai ver cada um de maneira mais detalhada um pouquinho, mais à frente, mas esses achados, quando a gente encontra, na hora que a gente está avaliando essas placas ateroscleróticas, já levantam ali a nossa suspeita, a nossa atenção, para ver que é uma placa que tem um risco maior de complicar e causar eventos no futuro. Então vai desde a ecolossência no ultrassom, um prejuízo na reserva cerebrovascular, que a gente faz através do Doppler, com avaliação de vasoreatividade, presença de hemorragia intraplaca, infartos silentes no território sintomático, no território, desculpa, y-lateral a essa placa que a gente encontrou, presença de um cor necrótico com bastante conteúdo lipídico, uma área hipoecóica justa ao luminal grande no ultrassom, volume grande da placa, espessura, presença de trombo intramural, neovascularização. No Doppler, a gente conseguiu detecção de sinais microembólicos na monitorização, placas irregulares com componente inflamatório grande, ulceradas e também com capa fibrosa ali, que a gente vê ou está rompido, ela é muito fininha, predispondo aí a sua ruptura, que a gente já viu. E aí, em cima disso, a American Heart, ela combina esses achados e junta com a fisiopatologia da placa em seus diferentes estágios evolutivos e ela vai de maneira gradual a cada subtipo que ela analisa com o seu aumento de instabilidade e propensão ao risco cardiovascular maior. O que a gente tem aqui é que essas placas do tipo 4 e 5 se evoluem para o tipo 6, a gente sabe que ela vai ter um risco maior de causar eventos cardiovasculares, eventos vasculares, né, porque ela não se restringe só a carótida aqui nessa avaliação. Mas aqui, a gente consegue ver nessa classificação que a American Heart fez, que a tipo 1 é lesão inicial, ainda uma placa mais lisa, infiltração leve, evoluindo gradualmente conforme suas fases evolutivas, conforme vai se acumulando. E aqui a gente consegue ver também quais são os achados em cada um desses subtipos aquilo que a gente está falando bastante. Conteúdo lipídico, a capa fibrosa da placa, presença de calcificação, de erosão, todos esses achados que vão se somando conforme os tipos vão progredindo, né. E essas daqui de 4 e 5 são placas um pouco mais complicadas, já com achados já de maior instabilidade e a placa tipo 6, ela já engloba essas outras alterações todas juntas, já é uma placa que a gente tem, que tem grande grau inflamatório e risco alto aí de complicar. Então, aqui de maneira resumida isso que a gente estava falando, a placa vulnerável vai ter essa capa fina, fibrosa, bastante ulcerada, inflamada, bastante conteúdo lipídico, neovascularizada e com hemorragia intraplaca. Em contrapartida, uma placa estável, mais fibrose e calcificação, uma placa mais organizada. Esses achados de alto risco não são exclusivos de placas sintomáticas. Isso é interessante da gente lembrar que não necessariamente porque aquela placa fez um evento e se tornou sintomática, que uma outra não vai apresentar também. Aqui tem uma correlação estupatológica interessante que mostra, aqui no âmbito de tomografia, os diferentes achados que a gente tem no estudo de imagem. Então, nessa primeira aqui, uma placa ulcerada. Aqui, na estrada, dá para ver meu mouse. A gente vê uma placa aqui ulcerada e complicada e seu correspondente. Essas imagens embaixo do estupatológico é referente à imagem em cima. Essa daqui com mais conteúdo de cálcio, uma placa um pouco mais estável. Essa daqui, a gente vê bastante hemorragia intraplaca, então é difícil a diferenciação aqui na antitomografia, mas é uma placa com bastante risco. Essa daqui com essa imagem um pouquinho mais hipodensa, depois na análise estupatológica, uma cápsula fibrosa, um componente fibroso mais importante. E essa daqui com um grande infiltrado inflamatório. Então, somente com isso aqui, a gente não consegue diferenciar, mas aqui tem vários achados que vão se somando aí as características da placa. Diante disso, como que a gente vai progredir a avaliação desses pacientes e a possibilidade da presença dessas placas? A grande maioria vai ser assintomática até manifestar o evento vascular. Todo paciente que fizer um AVC ou um AIT vai ganhar uma investigação, um estudo de vaso, podendo ser ou por ultrassom mesmo, ultrassom Doppler, dos vasos extracranianos, ou uma angiotomografia, uma angiorressonância, se estendendo também pro INCRA, e pro EXTRA também. De maneira rotineira, a gente vai ser abordado inicialmente dessa forma e aí identificar. Não necessariamente nessa avaliação inicial do paciente que ia apresentar o risco, essas placas vão ser responsáveis pelo evento que o paciente veio apresentar. Pode ser que não fechem por conta de critério de estenose, pode ser que outros achados sejam o que justifica o evento que o paciente teve, mas ainda assim, depois de detectadas, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, elas vão ser, vai ter uma necessidade de manejo delas. Falando um pouquinho dos estudos de imagem que a gente tem, o mais acessível, o mais disponível, o exame barato, mas que em contrapartida a gente tem a questão de ser operador dependente, mas a gente tem a ultrassomografia, o duplex, que a gente consegue fazer uma avaliação direta do próprio vaso, fazendo a medida da espessura média-intimal dele, e assim a gente consegue ver bem a formação da placa, a sua morfologia, sua superfície, se é irregular ou não, presença de ulceração, sua composição, então se é uma placa homogênea, heterogênea, a sua ecogenicidade, e com ecogenicidade, deixa eu, eu vou entender aqui um pouquinho aqui na frente, depois eu volto, vai ser a capacidade do conteúdo, é uma propriedade da ultrassomografia, mais a propriedade, que o elemento que está sendo insonado, e como ele reflete essas ondas sonoras, então dependendo do seu conteúdo, vai ser hipo ou hiperecoico, no caso aqui, a gente fica atento para os hipoecoicos, que tem um componente, o equivalente sonográfico, a presença do cor lipídico, que aí tornaria a placa mais instável, esse cor lipídico, a ecolocência da placa, é descrito em até metade das placas sintomáticas, em contrapartida, inferior aí a 5% das assintomáticas, e independente do grau de estenose, a gente sabe que a presença dessa ecolocência tem um risco aí de evolução para um AVC esquema de até 13%, sendo um risco maior do que até em pacientes com estenoses mais importantes. Aqui na imagem, a gente vê essa imagem hipoecoica, e aqui um corte transversal do vaso, podendo ver aí o grau de estenose que ela configura. A ultrassanografia, a gente pode também fazer métodos um pouquinho mais avançados, que não são tão disponíveis, mas que, a depender da disponibilidade do serviço e a capacidade do operador de realizar a interpretação, pode ajudar. A gente tem o ultrassom contrastado, que a gente faz a injeção endovenosa de contraste com o microbólis, e assim a gente consegue ver a presença de tanto angiogênese quanto neovascularização da placa. E no 3D, faz essa reconstrução, e a gente consegue avaliar melhor a sua superfície, presença de ulceração e outros achados que possam vir a apresentar. Sempre aí, achados que vão configurar um risco maior a ela. Complementar as avaliações é o doutor transcraniano, que a gente não vai usar ele como exame isolado ou de primeira escolha, quando a gente estiver aí diante dessa suspeita de doença aterosclerótica, porque não é uma técnica de imagem, a gente não consegue ver uma placa específica, a gente não consegue ver a localização, mas em conjunto com os demais, a gente consegue fazer a avaliação da detecção dos sinais microembólicos, que aqui, com o sinal da seta aqui, a gente consegue ver que é essa alteraçãozinha aqui na curva espectral, que é pela detecção da microembolização mesmo da própria placa, a gente consegue na monitorização evidenciar esses achados e a gente vê que é um marcador importante de atividade embólica da placa que está configurando esse tenose na carótida nessa situação, placas mais instáveis, sua incidência, os estudos mostram que vai reduzindo progressivamente após o evento isquêmico, então cada vez, conforme o tempo vai progredindo, essa placa sintomática vai diminuindo a sua atividade embólica, mas nessa revisão por esse autor Hitler, a gente viu que as estenoses sintomáticas importantes, então aquelas que a gente tem aí acima de 70%, chega a prevalência de quase 50% delas vão apresentar essa atividade embólica, nas estenosas moderadas, essa atividade já cai para quase 20% e nas placas não estenóticas não foram detectadas sinais microembólicos, não acharam aí interessante para a gente ver, então essa daí está mais associada ao grau de estenose. Outro método de imagem complementar que a gente tem é a angiotomografia, que é um exame contrastado, que com ele a gente vai conseguir também fazer um bom estudo da característica da placa, a gente consegue ver um componente mole da placa ou misto ou até mais estável, a gente consegue ver sua densidade, também presença de ulceração e falsificação e tecido fibroso com boa correlação estopatológica. Com o exame a gente consegue ver a hemorragia entre a placa também, mas igual a gente viu ali em alguns slides antes com a correlação estopatológica, às vezes não é muito fácil de diferenciar dos outros achados, precisando de um exame às vezes mais avançado com uma ressonância que a gente vai ver agora no próximo slide para conseguir identificar essas diferentes composições. Como é um exame contrastado, se houver captação de contraste, a gente consegue também inferir uma neovascularização da placa, trazendo mais um achado de vulnerabilidade dela. Com a ressonância, a gente também consegue identificar os componentes da placa, mas de uma maneira mais detalhada. E a hemorragia entre a placa, a gente consegue ver ainda melhor pela ressonância em algumas outras sequências, principalmente o TOC, que a gente consegue ver. a gente consegue ver a espessura, a possibilidade da ruptura da placa e assim fazer também com uma boa correlação estopatológica, então um exame que consegue fazer uma boa análise da parede vascular mais detalhada do que a angiotomografia. Agora indo para exames um pouco menos disponíveis, no caso do PET-FDG, que a gente vai fazer com a medicina nuclear ou pela ressonância ou pela tomografia, o PET-FDG, o que vai causar? Vai ter um acúmulo do FDG nas lesões carotídeas que tiverem uma atividade inflamatória aumentada e os estudos mostram que com essa captação maior, essa atividade inflamatória mais importante, estão muito bem correlacionadas à possibilidade de ruptura da placa, isso daí vai evoluir para um risco maior de ruptura. E a maioria dos estudos aí fizeram com estenose de 50, 99, teve uma maior captação do FDG na carótida y lateral ao evento isquêmico que tiver. E aí, de maneira quase que diretamente proporcional, vasos com graus de estenose moderado, de 30 a 69, o grau de associação a eventos isquêmicos futuros foi menor. Essa tabela aqui também é bem bonitinha, que ela mostra esses achados aí que a gente busca de vulnerabilidade da placa e no caso aqui também da calcificação de maior estabilidade e os seus achados que vai ter em cada um dos exames que a gente mencionou e como que vão ser as características em cada um. Então, se a gente estiver buscando hemorragia intraplaca, onde a gente consegue avaliar na tomografia, na ultrassonografia, na ressonância, então assim a gente consegue ter uma boa análise para conseguir diferenciar não só olhar o grau de estenose, mas o que que está causando aquela estenose e o quanto que está causando de impacto, qual que é o grau de instabilidade que está conferindo a placa. Trazendo, então, para o que a gente tem de evidência, então a gente faz a análise, identifica esses achados, mas será que realmente tem correlação ao ocorrência de AVC no futuro? E alguns estudos aqui, algumas meta-análises foram feitas, algumas até mostram que foi independente do grau de estenose, nessa revisão aqui, nessa primeira que está aqui citada, foram avaliados pacientes com AVC isquênico, não tinha estenose significativa, então inferiores a 50%, e metade desse grupo de pacientes apresentou hemorragia intraplaca na carótida epsilateral ao evento, aí sugerindo, não podendo fechar, mas uma possível fonte emboligênica. Nessa segunda meta-análise, incluindo quase 700 pacientes, na avaliação inicial foi evidenciada a hemorragia intraplaca e, posteriormente, um risco seis vezes maior a taxas de eventos cerebrovasculares, então comparando uma taxa de 17% dos pacientes que tinham hemorragia e no grupo que não tinha a 2% para progressão de eventos cerebrovasculares. Nessa outra meta-análise, foi avaliado o risco de AVC e alguns achados em placas ateroscleróticas em carótida, e o risco relativo para AVC e AIT nesses pacientes foi de quase 4,6 para hemorragia intraplaca, 3 para a presença do cor lipídico e quase 6 também para a capa fibrosa fina ou rompida. Nesse outro estudo de outra meta-análise de 2019, foram comparados pacientes com estenose sintomática e assintomática e a presença de hemorragia intraplaca na avaliação inicial também desses pacientes também tiveram aumento do risco de AVC e psilateral no paciente sintomático. Nesse outro estudo aqui foi correlacionado também que a presença de hemorragia intraplaca vista com graus de estenose diferentes foi aumentando, então assim, estenoses inferiores a 50 tiveram 9% do risco comparando com os pacientes que não tinham hemorragia e esse risco foi aumentando progressivamente chegando aí a quase 30% dos pacientes que tinham uma hemorragia uma estenose importante. Então, dessa forma foi visto que a hemorragia intraplaca associada a um grau importante de estenose foi um preditor independente para AVC e psilateral a essas placas. com esses estudos de imagem então ressonância ou sonografia é possível além da gente diferenciar os componentes de cada placa que cada um que vai apresentar foi visto também a possibilidade de ver resposta à terapia que foi instituída para cada um desses pacientes então sua regressão sua organização presença de achados de maior estabilidade para assim quem sabe individualizar o tratamento. Esse outro estudo aqui foi bem interessante a forma que foi abordado 4.300 pacientes foram avaliados com imagens da placa da carótida inicialmente e baseado nos achados que foram vistos de progressão da placa foi visto achado de alto risco a despeito do que tem nos guidelines atuais eles dizem que tratando tratando as artérias ao invés dos fatores de risco que o paciente apresenta foi visto uma redução significativa da incidência da progressão da placa redução de eventos cardiovasculares e microembolização no doutor também então foi visto que se baseando nos achados adicionais não só na estenose que ele apresenta e se restringindo a isso para abordagem terapêutica foi reduzido aí o risco foi tanto cardiovascular quanto atividade da placa e outro um tema assim rapidamente para a gente só ver e causar um questionamento que também a gente não tem essa resposta será que essas estenoses não significativas que a gente não atribui o risco a eventos cerebrovasculares será que seria uma potencial causa para esses AVCs que caem no grupo do ESUS os AVCs embólicos de origem indeterminada que são os ESUS correspondem a 17% dos AVCs isquêmicos é uma parcela significativa e são para a gente só relembrar eventos isquêmicos não lacunais com origem embólica presumida de acordo com os achados em neuroimagem que a gente encontra as características que encontra desse evento e na ausência de outras fontes de embolia uma FA ou uma estenose carotídea ou intracraniana superior a 50% então essas estenoses não significativas não entram aí como potencial causa para o AVC isquêmico nesse outro estudo aqui trazem três questionamentos para a gente sem resposta mas para a gente questionar as placas de acordo com o achado de estudo as placas nas carótidas elas são mais prevalentes no lado y lateral do AVC do que no contralateral então independente do grau de estenose quando a gente tem um evento isquêmico o lado y lateral vai apresentar mais placa do que o contra no follow up desses pacientes com ESOS os que tinham placas não estenóticas ainda que não estenóticas y lateral o evento foi encontrada menos FA e placas com achados de alto risco são mais prevalentes y laterais ao lado do AVC em pacientes com ESOS de novo apenas questionamentos algo para a gente pensar em perspectivas futuras mas ainda sem propostas de mudança de paradigma sabendo disso tudo vamos agora finalmente a gente chega ao tratamento desses pacientes inicialmente todas a gente vai englobar aqui não só as carótidas sintomáticas mas as sintomáticas também a terapia medicamentosa otimizada e mudança de estilo de vida isso entra para todos os pacientes que tiverem doença aterosclerótica da carótida o paciente que tiver que vier a ter um AVC vai receber a profilaxia secundária com medicação e aí de novo não vai ser o escopo aqui mas vai ser avaliado o tratamento cirúrgico ou endovascular caso o paciente seja elegível de acordo com o seu grau de estenose e outros critérios a serem preenchidos conforme os trials que a gente tem a iniciar aqui o paciente da terapia medicamentosa vai receber a terapia antitrombótica com antiagregante pacetário a gente tem estudos que mostram alteração na progressão e até regressão da placa com o uso da terapia antitrombótica principalmente com efeito na hemorragia intraplaca os pacientes assintomáticos nos guidelines atuais sugere-se que deixe com AS em baixa dose e também incluindo os assintomáticos nesse caso um estudo o estudo COMPAS viu que a associação da rivaroxabana numa dose uma dose inferior de 2,5mg de 2,2mg mais o AS foi superior à monoterapia com AS na proclacia de eventos cerebrovasculares a longo prazo então o paciente assintomático também pode vir a se beneficiar dessa terapia caso o paciente seja assintomático ou seja teve o evento uma dupla antiagregação plaquetária vai ser considerada para ele com AS clopidogrel podendo fazer de 3 semanas a 3 meses 3 semanas se foi um AVC-mí ou um AIT podendo se estender a 3 meses se evidência de estenose acima de 50% nesse território podendo também fazer a associação do AS com o ticagrelor por 30 dias passado esse período seguir em monoterapia com AS ou outro antiplaquetário que foi escolhido pelo médico assistente redução do colesterol a gente vai usar principalmente a estatina com alvo aí do LDL inferior a 70 mas a gente tem estudos que mostram redução da progressão da placa em pacientes com estenose significativa sintomáticas a gente viu que teve redução da espessura da placa do seu volume da área acometida do vaso e redução do risco de AVC a longo prazo em até 21% além também da redução da neovascularização da placa então interessante também fazer uma redução agressiva do colesterol com aí a estatina que a gente vê bastante podendo fazer associação com exetimib a depender do caso e nos outros também os inibidores do PCSK9 a depender individualizando controle de fator de risco isso vai ser benéfico para qualquer paciente que tiver comorbidades associadas então paciente hipertenso fazer um controle adequado da pressão arterial controle glicêmico no paciente diabético modificação do estilo de vida então cessar tabagismo perda ponderal atividade física regular isso daí vai ser benéfico para qualquer paciente trazendo rapidamente a questão da anticoagulação conforme a gente citou o compas foi visto que a associação então da ivaroxabana nessa dose de 2,5 de 2,5 associada ao AS foi superior à monoterapia com o AS e trazendo um pouquinho na questão do ESOS que a gente mencionou agora há pouco a gente não viu superioridade no Navigate ESOS nesse estudo que foi feito pacientes com aterosclerose não só carotídea mas sistêmica não teve benefício no uso da anticoagulação versus o AS em monoterapia então por hora sem necessidade da gente fazer essa mudança aí na nossa terapêutica e do que a gente tem atualmente de estudos de promessas de perspectivas considerando que a aterosclerose é uma doença inflamatória um componente inflamatório importante mediando a condição o uso de estratégias anti-inflamatórias para quem sabe reduzir o risco que a doença pode conferir a gente tem estudos com o Canequinumab que é um anticorpo monoclonal anti-interlancinho B que mostrou-se que reduz a incidência de AM não fatal de AVC também não fatal e morte cardiovascular e da conchicina também mostrando que pode ser que resulte na estabilização da placa reduzindo a sua incidência de AVC não cardioembólico e em pacientes com doença arterial coronariana instável a gente tem visto estudos principalmente na parte de doença arterial coronariana da uso de terapia anti-inflamatória podendo aí quem sabe extrapolar para a doença carotídea também então trazendo assim em resumo o que a gente tem em conclusão dessa nossa aula a gente sabe que então as estenoses atualmente a gente considera que acima de 50% vai corresponder aí de 15 a 20% dos AVCs e AITs nossos guidelines atuais se baseiam no estado sintomático do paciente e o grau de estenose que ele vier apresentar e assim determinar o tratamento clínico com ou sem a intervenção cirúrgica ou endovascular placas vulneráveis são as placas que vão ter achados com a capa fibrosa fina ou rompida já ulcerações inflamação aumentada nessa placa grande colipídico neovascularização e presença de hemorragia em placa placas mais estáveis serão aquelas que tiverem a presença de tecido fibrótico e calcificação a gente vai ter esses achados de alto risco a gente vai precisar de exames de imagem complementares a depender da possibilidade de uma junção deles para uma melhor avaliação de cada placa individualmente hemorragia intraplaca e um grau aumentado severo de estenose são preditores independentes para AVC esquímico a base do tratamento para todos os pacientes vai ser a terapia medicamentosa otimizada e mudança de estilo de vida terapia antiplaquetária levando a regressão da placa principalmente com efeito hemorragia intraplaca pacientes assintomáticos também se beneficiando da terapia antiplaquetária estatinas levando a redução da progressão da placa e aí como mensagem final será que individualização de cada tratamento baseado na característica da placa se torna algo interessante para ser considerado no futuro é isso parabéns Luísa estou aqui de longe mas estou ouvindo tudo viu foi muito boa sua aula abordou várias coisas desde não é só o AS como o pessoal costuma zoar a gente a gente só tem o AS para dar parabéns viu falou sobre muitas coisas obrigada eu acho que a mensagem a gente até ter conversado antes eu acho que a gente se restringe muito ainda na literatura como um todo a resumir a carótida a grau de estenose acho que muitas outras coisas para a gente considerar e eu acho que ficou muito claro acho que neovascularização hemorragia ulceração acho que tem muita coisa interessante para a gente valorizar e ir tentando eu acho que essa personalização é muito importante e a gente até ter essa tranquilidade para ir além do laudo da angiotomografia de ressonância ultrassom quando o paciente está na nossa frente com dúvida se vale a pena abordar uma carótida sintomática ou não isso ajuda muito na decisão do paciente olha ela está heterogênea ela tem hemorgia e aí você explica que isso aumenta o risco isso te dá mais tranquilidade e para o paciente também fica muito mais fácil esse cuidado Fabiano e Luísa parabéns uma coisa eu fui aprendendo por tanto nessa coisa da carótida normalmente a gente extrair o máximo de cada exame então por exemplo o ultrassom a gente explorar olhar ali a imagem ver se naquela imagem do Doppler tem uma heterogeneidade como que o colega descreve vai para a ressonância para a angiotomografia é uma coisa anatômica qual o grau de estenose como é que estão as colaterais e o Doppler mostra uma funcionalidade então a gente tirar o máximo para entender o impacto que essa carótida está tendo no nosso paciente no pós tem microembolia você viu lesão lá para cima na ressonância como que estão as colaterais você faz o teste de vaso-reatividade como é que está essa reserva funcional eu acho que realmente é muita coisa para a gente explorar não é só como você falou há tantos por cento ocluído e pronto acabou não vou dar importância não uma placa com menos de 70% ela pode ser maligna posso ter esse nome maligno mas e saber saber ver o exame e às vezes você por exemplo um paciente com angiorresonância e com angiotomo um laudo que está controverso um com o outro você pedir o ultrassom porque o ultrassom vai agregar também tentar explorar ao máximo esses não invasivos muito bom uma pergunta nesse paciente que tem doença aterosclerótica carotígeo mas por alguma outra indicação tem indicação de coagular por exemplo um AFA etc a gente vai anticoagular esse paciente independente mas qual que é o efeito dessa anticoagulação na proteção da placa nessa estabilidade da placa sem o uso do antiagregando quando a gente o COMPAS por exemplo responde bastante isso o que o COMPAS colocou o Ivaroxa mais a S Ivaroxa ou a S ou a S ou a S e Ivaroxa isso e desculpa então lá tinha a PIXA ou a PIXA ou a S ou a S e Ivaroxa isso a combinação foi boa mas os dois foram iguais então a PIXA nesse sentido protege como um desgredente de protegeria o que aproveitar pode falar não só para falar para vocês está tendo uma sessão agora que é uma sessão de cardio e cérebro e é justamente sobre essa pergunta da Luísa o que fazer naquelas etiologias junto com a FA e aí um dos slides eu até tirei foto depois eu mando para vocês que a apresentadora falou não faça não use antiagregante junto com anticoagulação em doença de carótida porque o risco de sangramento a longo prazo é muito alto então tem benefícios desde que você faça tudo isso que a Luísa mostrou aí estatina fator de risco todas essas outras coisas então é melhor você deixar só com anticoagulante eu acho que também uma coisa que a gente precisa e aí uma sugestão que é uma coisa que eu aprendi muito com o Fabiano é a gente pegar e colocar o paciente junto para fazer a gestão da saúde dele então por exemplo explicar o porquê que ele vai ficar só por exemplo com anticoagulante mas por que que é importante ele fazer atividade física controlar a alimentação sabe cada vez mais eu tenho eu tenho tido essa essa abordagem um pouco mais ampla dos pacientes sabe que não é só o medicamento e não é só uma preocupação anticoagulou tá tranquilo né essa pergunta que você fez anticoagulou mas tem outros fatores de risco né ele pode fazer uma oclusão por átero da cerebral média e aí né então eu acho que tem essa esse cuidado né de também a gente cobrar e querer né mostrar para os nossos pacientes a importância dos demais fatores de risco eu vou até mandar no grupo a gente tem evidência de reversão de placa de carota de diabetes que eu fiz há três décadas já a gente fala pouco disso mas a evidência existe e a medicina de clube da BEP tem bastante evidência o difícil é que culturalmente a gente não está preparado para eu chegar e falar assim me permita mudar a sua dieta inteira me permita é difícil é muito difícil é muito difícil hoje a medicina e a mentalidade dos pacientes mas que existe essa introdução de você como próprio remédio de fato e aí não é abraçado sabe não é pseudociência não é pseudociência mas bem abraçado mas no sentido crítico da coisa de fazer circuito de qualquer jeito eu mando para vocês tem uma revisão bem grande 18 de placa coronaliana revertida com mudança de vida humana que a gente tem que grosseiramente a gente acaba estendendo isso a outras regiões viu o Fabiano e Daniela e Luísa e o pessoal teve também na sessão de late breaking científico trials aqui um dos trials era um bundle de tratamento para AVC e uma das coisas do bundle de AVC era colocar um tratamento eles colocaram no slide centred patient treatment e o que era isso era dar as metas e alvos de tratamento para o paciente olha o CDL tem que estar em tanto sua pressão tem que estar em tanto em tanto sua glicemia tem que estar em tanto olha que interessante standard patient treatment é isso que a Daniela acabou de comentar envolver o paciente colocar ele como responsável muito bom não tenha medo viu você que assim eu já estou eu já estou velha de guerra então às vezes eu não tenho mais medo de falar algumas coisas né de maneira gentil e educada para os pacientes então não tenha medo né de virar para o paciente agora é assim né Dani agora é assim né Dani aqui é topa né olha seu LDL está em tanto né e usar isso não é um valor legal você precisa estar com esse valor não sou eu que vou fazer isso por você né eu falo isso hoje com meus pacientes olha eu não vou fazer você ir para a academia eu não vou tirar o doce da sua boca então você precisa incorporar isso para você né e olha eu vou falar para vocês viu os pacientes eles gostam eles acolhem sabe assim como hoje eu não tenho mais problema de encaminhar vários pacientes para uma segunda opinião eu brinco que eu falo que eu não tenho ciúme dos pacientes eu acho que é muito importante eles visualizarem isso sabe vou só brincar que eu tive um paciente com Parkinson que ele não aceitava o Parkinson ele não queria tomar o medicamento na primeira consulta ele veio na cadeira de rodas na segunda ele veio na cadeira de rodas porque ele não queria tomar o remédio e aí eu falei então só não marque mais consulta comigo por favor não volte eu não vou tratar quem não quer se tratar na terceira consulta ele veio andando aí eu não aguentei eu tive que tirar uma onda da carinha dele então eu acho que é isso né hoje eu acho que nós como neurovascular a gente está muito além né do AS como né ou da escolha ah eu vou antiagregar ou vou anticoagular a gente já passou disso há muito tempo isso não está mais na mesa né a nossa discussão hoje é muito mais ampla é como é promoção à saúde né boa tem um comentário também uma pergunta é o comentário eu acho que vai nessa mesma linha sabe doutora Dani eu acho que esse é um grande legado aí do nosso fellow aí do nosso grupo é realmente isso que a doutora Mara eu acho que a gente consegue ver né fazer nossa nossa neurovascular centrada no paciente eu também faço muito isso no consultório né eu acabo também me inspirando muito nessa nessa né nessa mudança do estilo de vida que o doutor Fabiano sempre está martelando então eu acho que isso é em primeiro lugar um grande legado segundo doutor Fabiano uma pergunta a gente já tem para esses pacientes aí com obstrução maior que 50% a gente já tem algo aí do silostazol nesses casos ou ainda não não tem né não silostazol tadinho é um é um é um é um é um é um abantonado tá tratando né Fabiano eles não dizem é mas Dani eu vou agora eu vou entrar em defesa do silostazol o único estudo positivo apresentado no late break trials hoje o silostazol o silostazol o nitrato para paciente com doença lacunar então não é uma droga é vai existir vai existir o papel possivelmente o fase 3 tá vindo aí um estudo muito robusto manda pra gente manda pra gente eles eles já tinham apresentado no ISI é a parte de desfecho saiu hoje na JAMA publicado publicaram no JAMA a parte de cognição do silostazol junto com nitrato para paciente com doença lacunar uma coisa assim mudando o entendimento fisiopatológico de lacuna que não é átero possivelmente é doença endotelial e é por isso que você usar uma droga que vasodilata possivelmente ajuda muito, muito legal manda pra gente aí no grupo junto com a mostarda umas salsichas mandei tudo hoje o Fabiano às 6 da manhã estava me mandando mensagem e eu já tinha mandado 6 trials no grupo eu vi é que vocês não dormem vocês tem um problema sério muita cerveja também muita cerveja também olha eu mandei eu mandei no nosso grupo aí pessoal o slide do patient-centered elements foi isso que a Dani perguntou e que eu fotografei que eu achei super interessante e esse do JAMA esse do JAMA do silostazol está aqui no grupo também ou é eu de preguiça depois eu mando está no Twitter me sigam no Twitter que está lá tchau eu só não estou na lógica ainda